E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 13ª que se inicia aí nesse final de semana, dia 3 de outubro, beleza? E antes de eu passar as análises dos jogos para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações, porque sempre que eu publicar conteúdo por aqui, você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá então para os confrontos, logo de cara já temos aqui um Grenal para a gente analisar e o Grenal é sempre complicado, apesar de que nos últimos confrontos a tendência é sempre para o lado do Grêmio, por mais que o Internacional esteja em uma boa fase, o Grêmio acaba na maioria das vezes vencendo esses confrontos. E hoje, apesar de o início do Internacional ser muito bom no Brasileirão, mas parece que as coisas se inverteram, né? Eu acho que o último Grenal ali fez com que as coisas se inverterem um pouco e a pressão passasse um pouco mais para o lado do Kudê e o Renato Gaúcho diminuísse um pouco a sua pressão. O Grêmio vem de uma boa sequência de jogos e o Internacional vem de uma sequência negativa, mas ainda assim o Grenal continua sendo ainda mais complicado, né? Não é porque o Grêmio venceu os últimos Grenais nos últimos anos, não é porque hoje o Grêmio aparentemente está no melhor momento ali com o PP jogando muita bola, que o Grêmio vai lá e vai vencer mais um. Eu não acho que é bem assim, que é bem por aí. A gente tem que sempre analisar questões técnicas, táticas, motivacionais, o must win, né? Que acaba sempre pesando muito. Então, sabendo de tudo isso, cara, a minha precificação foi um handicap zero pendendo para o lado do menos 0,25 a favor do Internacional. E o mercado está oferecendo para a gente o quê? Menos 0,25 a favor do Grêmio e mais 0,25 a favor do Inter. Então, sabendo que é um confronto equilibrado, que é um jogo difícil e o mercado oferece o mais 0,25 a favor de uma das equipes, do meu ponto de vista tem valor, né? Por mais que muita gente pode discordar, é natural, é minha opinião. Então, essa fica sendo minha sugestão de aposta aqui nesse confronto. Mais 0,25 o Internacional, uma odd de 1,87. Não estou dizendo que o Internacional vai vencer, muito pelo contrário, mas eu acredito que ao menos um empate aí paga metade da aposta e eu acho interessante, beleza? Essa é a primeira sugestão de aposta que eu deixo aqui, mais 0,25 a 1,87 lá na 8-bet. E às 19h nós temos um Palmeiras contra o Ceará. O Palmeiras vem para esse jogo depois de uma boa vitória por 5x0, enfrentando o Bolivar. E o Ceará acabou perdendo ali no primeiro jogo da final do Cearense para o Fortaleza pelo placar de 2x1. O Palmeiras vai jogar dentro de casa mais uma vez e o Ceará fez uma viagem do Ceará até São Paulo para poder jogar essa partida. E para esse confronto tem 5 desfalques, né? 5 jogadores ali que boa parte deles são muito importantes para o time do Ceará, como é o caso do Luiz Otávio, do Vina, do Samuel Xavier também. E o Ceará vai acabar perdendo aí esses jogadores para essa partida. Então, a minha visão para esse confronto aqui é que o Palmeiras possa vencer essa partida e eu colocaria o menos 0,75 como linha justa. Mas sem avaliar os desfalques, né? Colocando os desfalques aqui, menos 0,75 já teria valor. O mercado se aproveitou disso, derrubou bem as odds e nós temos agora o menos 1 a 2,05. Então, qual a sugestão que eu deixo para esse partido? Esperar para o live para pegar o menos 0,75 com a ordem de pelo menos 1,80 a favor do Palmeiras. Acredito que com 10, 15 minutos de jogo já seja possível aproveitar isso. E é isso, né? Menos 0,75 Palmeiras no live. No último jogo, às 21h, nós temos aqui o Bragantino, o Red Bull Bragantino, enfrentando o Corinthians. E para essa partida, o Corinthians vem de uma sequência muito desgastante de jogos. Até porque teve uma partida ali da primeira rodada que foi adiada contra o Atlético Goianiense. O Corinthians já sentiu muitas dificuldades naquela partida com o desfalque do Fagner. E agora vai jogar fora de casa contra o Red Bull Bragantino. A gente puxa aqui o Red Bull Bragantino no campeonato. Ele pegou uma sequência dura de jogos, né? Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Mas depois conseguiu fazer um bom jogo contra o Ceará. Conseguiu um empate contra o Vasco e agora vai jogar em casa contra o Corinthians. Então, se o Corinthians realmente for desfalcado e desgastado, talvez até mudando um pouco a escalação, cara, por mais que eu enxergue um confronto equilibrado, mas é preciso ficar atento a essa questão do desgaste do Corinthians, né? Para essa partida aí, o valor passa a ser um pouco o lado do Red Bull Bragantino. Principalmente se apresentar aqui algum desfalque o time do Corinthians. Por essas odds, eu acredito que tem algum nome de peso aqui do Corinthians que não vai jogar. Para as odds, a gente está no menos 0,5 Bragantino. Então, é basicamente isso. Se fosse para pegar algum mercado aí, eu pegaria o menos 0,25 Bragantino no live, beleza? O menos 0,5. Apesar de ver uma leve vantagem do Bragantino nesse confronto, pelas questões dos desgastes, mas eu acho que é muito ainda para esse confronto que tem um pouco de equilíbrio. Então, a minha tendência para essa partida é Red Bull Bragantino para vencer ou empatar. E o menos 0,5 não é interessante, beleza? Então, é isso. Vamos lá para o Domingão, né? No Domingão, nós temos aqui um jogo bem interessante. Logo cedo, 11 horas da manhã, um clássico carioca. Botafogo enfrentando o Fluminense. O Paulo Torre acabou de sair, né? Está aqui a fotinha dele, mas ele não é mais treinador do Botafogo. E do lado do Fluminense, o Fluminense está tendo um surto de Covid-19. Vários atletas aí se contagiando. E eu não sei ainda como é que vai ser a escalação para esse jogo. Mas, apesar disso, as odds aqui, ó. Menos 0,25 a favor do Fluminense, sendo que o mercado abriu o handicap zero. Então, os apostadores foram lá e apostaram no Fluminense, né? Mas, sem saber as escalações, sem saber de fato quem está com Covid e quem não está. Eu não apostaria a favor desse Fluminense. Por mais que eu veja um Fluminense melhor do que o Botafogo. O handicap zero, se não fosse pelos desfalques, eu pegaria numa boa. Mas, com esses desfalques e sem saber a escalação, o melhor a se fazer é ficar de fora. Beleza? Não sei se está com crise lá no Botafogo. Alguma coisa do tipo. Demitir o atuouro e assim. Vamos ver aqui a sequência de jogos do Botafogo. Ele vinha de muitos empates, né? Muitos empates. Venceu o Vasco. O time passou de fase na Copa do Brasil. E, ainda assim, o treinador foi demitido. Olha só. Um empate fora de casa com o Atlético-Goianiense. E aí, eu acho que o que combinou mesmo foi essa derrota para o time do Bahia. Mas, fazer o quê? Vamos acompanhar os próximos episódios disso. Às 16 horas, nós temos o Flamengo enfrentando o Atlético-Paranense. Flamengo que já teve o retorno de vários jogadores aí que estavam com Covid-19. E até a meninada da base mesmo, os jogadores sub-20, conseguiram jogar muito bem sem comprometer esse time do Flamengo. E é incrível como esses meninos estão preparados, né? Para jogar o profissional. Conseguiram fazer bons jogos contra a Palmeiras. Na Libertadores também. E aí, o surto do Flamengo de Covid-19 acabou já em questão de uma semana. Já sumindo. Já acaba não sentindo mais falta disso. E aí, nós temos, olha só as odds, né? 1,50 para a vitória do Flamengo enfrentando o Atlético-Paranense. A gente sabe que o Atlético-Paranense fora de casa é um time que não tem um bom aproveitamento. Mas, qual será esse Flamengo que vai jogar? Será que vai ter todos os jogadores à disposição? Será que vai ter metade? Será que vai ter muito reserva? Será que é aquela zaga do sub-20 ainda? Então, é preciso analisar isso. Acho que se fosse o time titular do Flamengo, esse menos 1 estaria interessante. Mas, sem saber a escalação, esse menos 1 que está sendo oferecido, do meu ponto de vista, não tem valor. Não fica interessante apostar aqui. Por mais que eu acredite que o Flamengo talvez possa até vencer. Mas, com a de baixa, sim. Eu prefiro ficar de fora. No jogo do Coritiba contra o São Paulo, nós temos aqui o Cocher. Vai jogar dentro de casa, né? Se a gente olhar a tabela de classificação, o São Paulo está em terceiro. O Cocher está em décimo sétimo. E, se a gente puxa o último jogo do Coritiba também, o Coritiba vem de um 4x0 para o Fluminense com vários jogadores de Covid-19. E o time do São Paulo vem de uma eliminação ali na Libertadores. E vem muito pressionado o técnico Fernando de Diniz para essa partida, né? Depois de uma eliminação, um resultado negativo ali. Eu acho que seria crucial para a sequência do técnico no comando do Tricolor. Então, nós temos um São Paulo muito pressionado. Enfrentando uma equipe bem limitada, que é a equipe do Coritiba. E outra coisa. Uma coisa que muita gente precisa ficar atento aqui. Cara, São Paulo não ganha um jogo fora de casa faz tempo, viu? Faz tempo que o São Paulo não ganha um jogo fora de casa. O último foi contra o Sport, lá no início do Campeonato Brasileiro. E não é desse ano, não. Já faz tempo aí que o São Paulo está sentindo dificuldade jogando fora de casa. Mas eu acredito que esse jogo seja para o São Paulo vencer. E nós temos o menos 0,25, cara. Menos 0,25 tem uma segurança do empate, né? Se der empate, a aposta é metade perdida apenas. Então, no meu ponto de vista, tem valor pela pressão que o time de São Paulo vem sofrendo aí. Menos 0,25, 1,95. É minha sugestão de aposta lá na Waited Bet, beleza? Próximo jogo, à noite, Fortaleza vai enfrentar o Atlético Goianiense. Fortaleza vai jogar dentro de casa. O Atlético Goianiense vai jogar como visitante. E as duas equipes vêm de jogos no meio de semana, né? A gente pega ali, o Atlético Goianiense enfrentou o Corinthians, fez um bom jogo. E o Fortaleza conseguiu vencer o Ceará pela final do Cearense, a primeira partida. Então, eu acho que se pesar o desgaste físico, pesa um pouco mais para o Atlético Goianiense. Porque fez mais jogos esse mês de setembro do que o Fortaleza. O Atlético Goianiense disputou a Copa do Brasil. Disputou um jogo que foi adiado na primeira rodada contra o Corinthians. Então, eu acho que o Atlético Goianiense, apesar de estar jogando bem, talvez sinta um pouco a questão do desgaste aí. E dentro de casa, o Fortaleza, que tem um bom aproveitamento, possa se aproveitar disso e poder vencer essa partida. Nós temos o menos 0,25. Eu acho interessante aí. Deixo a sugestão de aposta para vocês. Lá no 8 Beto está pagando 1,92. Beleza? Próximo jogo, nós temos o Bahia contra o Sport. Bahia venceu o último jogo contra o Botafogo, que culminou a deminição do técnico Paulo Atuori. E o Sport vem aí de uma sequência de jogos interessantes, né? Nos outros seis jogos, o Sport só perdeu um e vem de uma vitória em cima do Corinthians. O Bahia vem evoluindo, a gente sabe, a gente está vendo aí que a evolução do Bahia vem acontecendo. Só que a evolução do Sport é um pouco mais clara, né? Após a chegada do técnico Jair Ventura, o futebol do Sport melhorou bastante. E com a contratação do Tiago Neves também, o ambiente do clube acabou mudando. As pretensões do Sport hoje são outras, diferente da primeira roda do Campeonato Brasileiro. E o Bahia aqui vem contratando jogadores experientes. E o técnico Mano Menezes vem trabalhando para conquistar o seu elenco e implementar seu estilo de jogo, né? Eu vejo um jogo bem complicado, bem equilibrado. E o mercado está oferecendo para a gente aqui um mais 0,25 Sport. Então, no meu ponto de vista, tem valor. Inclusive, é um mais 0,25 com a de alta, tá? Tem até uma dupla chance aqui para quem quiser. O mais 0,5 Sport está pagando 1,80. Então, essa é mais uma sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês com a unidade. Mais 0,5 ao 1,80 Sport lá na 8-bet. Ainda às 18h15, nós temos o Goiás contra o Santos. E o Goiás vai jogar dentro de casa, né? Vende um empate contra o Ceará e uma vitória em cima do Internacional. Enquanto que o Santos vendia uma boa vitória lá na Libertadores. Conseguiu um 3x2 em cima do Olímpia jogando fora de casa. O Santos vem muito bem. Com a chegada do técnico Cuca, o time evoluiu bastante e vem superando todas as dificuldades que vem sofrendo. Com atrasos salariais e problemas na diretoria do time do Santos. Eu vi até uma entrevista do Marinho esses dias que o Cuca chegou para ser muito mais do que um treinador, né? Quase que um presidente do clube. E vem ajustando muito bem a casa lá. Mas talvez o desgaste físico pode pesar um pouquinho para esse time do Santos. E as odds que eu precifiquei estão justas. Mas eu vejo uma leve vantagem do Santos e o mercado está oferecendo menos 0,25. Foi justamente o mercado que eu esperava. Então, como tem um certo desgaste, apostar no Santos aí fica um pouco complicado. Beleza? E por último, às 20h30, nós temos aqui o Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama. Vai ser o último jogo aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo é líder do Campeonato Brasileiro sem nenhum empate, né? Oito vitórias e três derrotas. O Vasco tem cinco vitórias, três empates e três derrotas. O ataque do Galo é o melhor ataque da competição. E vem para esse jogo aí jogando dentro de casa onde tem cinco jogos, cinco vitórias seguidas. O Vasco, como visitante, tem um aproveitamento regular, né? E para esse jogo é nítido o favoritismo do Galo. Só que em termos de odds, o mercado está oferecendo menos 1,25. Cara, eu acho que é um pouco agressivo. Apesar de que o Galo vem invicto jogando dentro de casa, né? E vem jogando muito bem. Mas eu acho que menos 1,25 exageraram, hein? Eu esperava o menos 0,75 o Galo aí. Então, passa a ter valor do lado do Vasco da Gama. Beleza? Essas são minhas análises aí para esses confrontos da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada número 13. Repetir aqui para vocês. Valor do lado do Intel, mais 0,25. Valor do lado do São Paulo, menos 0,25. Valor do lado do Sport, mais 0,25. E valor do lado do Vasco, mais 1,25. Beleza? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. Se você ainda não tem conta na White at Bet, o link para se cadastrar está na descrição. Se cadastra, aproveita aí uma boa casa de apostas que cobre muito bem o futebol brasileiro. Entra no meu canal gratuito do Telegram para receber várias informações sobre o futebol brasileiro. E também acessa o site sedefretes.net para conferir outras análises de outros tipos, de outros campeonatos. E também um curso gratuito que está lá disponível para vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. E também um curso gratuito.